Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela for ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito que sabe sonhar Então não sabe vale a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ser morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo o qual seria a graça no mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter é sempre mais Porque quando menos se espera a vida já que vou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os pais que estão aqui Que a vida tem bala pra ser E a gente é só passageiros pra X a partir Que a vida tem bala pra ser Que os pais e corpos estão aqui Que a vida tem bala pra cedo E a gente é só um passageiro Pra estirar partindo